É fim de ano e a Garbo tá esperando você, você pode ir pra cá e comprar tudo pra ficar bem bonito nesse final de ano, tá? Vai entrar o 99 bem vestido aqui na Garbo. Você vai comprar tudo e aproveitar a quina, porque você comprando aqui na Garbo. Cinco produtos iguais, você só paga por quatro deles. Tudo na loja em três vezes sem juros, acima de 200 reais em quatro vezes sem juros, inclusive os ternos. Ternos a partir de 99 reais. Você pode comprar, vai naquela festa de Réveillon, tem que ir numa festa mais chique, mais bem vestido, pode vir pra Garbo e comprar ternos a partir de 99 reais. Agora, camisas, você vai encontrar tudo aqui, olha. Uma parede muito grande esperando você com muitas camisas, tem manga curta, manga longa, fio tinto, camisas a partir de 12 reais cada uma. A partir de 12 reais cada camisa aqui na Garbo. É moleza, não é? E aí tem a gravata, tem o sapato pra complementar, tem tudo aqui e tudo na quina. Vem aproveitar. Blazers, se você não quer usar um terno, tem blazers. Blazers a partir de 69 reais cada um. Blazers a partir de 69 reais. O ajuste é sempre por conta da Garbo. Pode comprar terno, blazer, a calça tranquilo, tá? Calças, vários tecidos aqui, com prega, sem prega. Tem calças pra todas as ocasiões. E calças a partir de 27 reais. Calça da Garbo a partir de 27 reais. Agora, pra você que tá precisando aí de outras peças, olha, tem calça jeans, tem cinto, tem meia, tem cueca, cueca samba canção, bermuda, camisa polo. Tudo pra você ficar bem bonito nesse fim de ano aqui na Garbo, aproveitando a quina. Comprando cinco peças iguais, você só paga por quatro. Vem pra Garbo. Pra qualquer informação, uma loja perto de você, é só descartar 291-9911. Garbo. 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 Obrigado.